A única coisa de PVP que eu gosto, que você pode falar Hooligans, o que você gosta de fazer no PVP? Eu gosto de fazer arena, velho. Arena é gostoso demais Dá conta, mano. E tá correndo É pior pra ele correr, velho. Seu CD vai subir tudo Que ódio, velho, de jogador assim Ih, vou abrir o HND aqui, mano Tá acabando meus HND Então tô deixando pra tomar com vocês na live Só pra gente poder refrescar junto Aí, ó, o bichão tá pulando Delícia, só vamos Já dá aquela revigorada, né? Warrior tá legal, tá complicado de jogar, velho Ele é legal, mas ele tá complicado Eu fiz até macro nessa build aqui Pra poder startar umas batalhas e tal Só que, mesmo assim, você vai ver, ó Nessa build, vai ver que eu vou apanhar muito jogando de armas Na outra eu me curo bem, mas em compensação Eu não bato quase nada, entendeu? Aí é um pouco triste. Tamo ali no boss que a gente tem que matar Mata todo mundo Tem um maluco invisible aqui Meu PVP não tá ligado não, né? Eita, pô, tá desligado Sorte. Do jeito que eu tô, meu amigo É encontrar um horda, morrer por horda Encontrar um horda, morrer por horda Monge de tanque tá bom? Monge de tanque tá bom todo... Monge de tanque Monge de todas as specs eu acredito que estejam boas, cara O monge de tanque ele tá apanhando bastante, viu? Mas monge é monge, né? Tanque bom mesmo Tanque que tá fera Você pode falar Nossa, que tanque louco É o paladino O paladino tá tankando horrores O guerreiro ele tanca, mas ele não tem o sistema Ó, vou usar a macro aqui pra vocês verem Mas ele não tem uma corinha devida, né? E aí a gente fica rolando igual o peão da casa própria aqui Nessa build, pra você poder dar um daninho em área Você tem que ativar essa skill golpezaísmo aqui Pra você poder bater em mais um cara E aí quando ele fica abaixo de 30% eu acho de vida A gente consegue dar essa skill executar Que ela também dá um daninho maneiro Só lembrando, galera Porque eu não sou aquele cara que manjador dos guerreiros, tá? Eu gostava de jogar de tanque Aí eu tô me aventurando a aprender a jogar no DPS aqui E eu quero um DPS que faça jus ao guerreiro, tá ligado? Quatro missões mundiais no vale Então eu posso ir ali em cima fazer Os peregrinos tá trolando também Qual que é o melhor caminho pra eu subir lá agora? Dois mil anos depois Será que eu consigo fazer um parkour aqui? Ah, moleque! Ah, mas aí fodeu Não adiantou nada, mano Vamos tentar dar um jump ali naquela outra quininha aí A gente... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ih! Ah, moleque! Que é isso? Quem disse que o guerreiro não faz parkour? E aí já cai aqui na cidadezinha Já dá uma... Ih, meu Deus do céu Aqui é cheio dos bichos Meu Deus, não vira em mim não, bicharada Porque eu não ganho Tá passando correndo de montaria aqui Peraí, mano Que agora que a situação tá crítica Eu já respondo os comentários Ah, mano Esse negócio dos caras tirarem a gente da montaria Ó, que sem vergonha Só pra eu me tirar da montaria e sair vazado Pule, como conseguiu esse raptor? Eu dropei na Arati... Lá na bacia Arati, mano Arati Bazin No evento que tem, né? Quando libera pra nós da aliança Eu fui lá e dropei esse raptor Maior cagada Sabe se meige tá bom? Meige tá absurdo, véi Meige tá ótimo O arcano tá dando muito dano no... No PvE E o Meige Frouche faz aquele estrago, né? Na verdade ele não faz um estrago Pelo dano dele ser muito grande Ele faz um estrago porque... Ele é chato, véi Ele não deixa... Tipo, contra a melee Ele não deixa ninguém andar Sabe? Barco no O é foda, viu? Cara, tem que manjar, né, véi? Vou joinar um... Uma... Eu falei num vídeo Escar... Escaramuça O que que eu falei mesmo? Escamurça? Falei escamurça Eu falei, ó, vou editar Não, vou deixar escamurça mesmo É, mas é escaramuça Bicho burro É outra coisa Nossa senhora Pra onde que eu vou aqui? Se eu descer da montaria Eu tô dead Ai, tô dead, bosta Mano, vem cá Olha lá, ó Já foi a vida Ah, véi Aonde que eu nasci ainda, mano? Tô indo pelo pior caminho Lá nos peregrinos Demorou, né? Tamo junto, mano Olha lá, um guerreiro armas Cara, espelhado ainda o bagulho Olha lá, ó Tem que dar um buff aqui de 10% Que eu tô ligado E o esquema é tentar matar o guerreiro, né? Pra gente ganhar essa areninha aqui É porque o cara... O nosso priest é mais god Que o priest deles É a única opção Ai, meu Deus O nosso guerreiro tem 138k de vida Meu Deus Ele já vai vir, tipo, muito louco Ah, bosta Caralho, já morreu O nosso priest já morreu, véi Aí trolou muito Morri também Caralho O nosso priest morreu no X1, véi Pro guerreiro Ai, meu Jesusinho O que que chamou aqui? Se eu competir equipes na fila Procurar outros remoros Não, véi É ruim Eu quero alguém que me carregue Vamos de olho na outra areninha aqui Só pra vocês verem que... Mano, eu tô num nível Que eu tô enroscando em árvore Como é que eu quero ganhar a arena desse jeito? Ó, se o urso me derrubar da montaria Sacanagem Tem que usar uma skill Que reduz 30% do dano que você recebe É, eu não sei que skill que é essa Essa aqui? Postura de combate defensivo Reduz 20% todo dano recebido 10% todo dano causado Dura até o cancelamento Eu acho que é essa aqui, né? Eu ia um talento Olha essa aqui, mano Oxê Achou a skill Tô procurando fazer mó cota Pronto Agora meus problemas acabaram Vou ver outra coisa Fala aí, Jordan Boa, mano Obrigado pela dica, hein O paladino e o bumi lá, né? Que é o druida balance Agora é a hora de eu tomar um pau do druida balance E ficar chateado Usar a skill na mão aqui Porque não tem um macro Não tem nada aqui O druida vai vir invisible Tentaremos Dá uns tunzinhos no pala, velho Vem cá, garoto Tentei mais tun pra dar nele, não Ah, tô druida, meu Deus Dead, falou Eu não consegui pular Ah, velho Bom, já não foi tão ruim Quanto a primeira Toda a segunda C year Tinta 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 Obrigado.